Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão do treinamento do Projeto NFCore. Hoje nós vamos começar nossa quarta e última sessão, certo? Compartilho aqui a tela com vocês, a gente dá nosso recap diário, né? Então, como a gente viu no primeiro dia, né? O que a gente viu até agora? A primeira sessão foi o primeiro dia. A gente teve uma introdução ao Projeto NFCore, uma introdução ao Projeto NextFlow, falando sobre o que é o NextFlow, tanto como uma linguagem de descrição de Pipeline, assim como um motor de orquestração de Pipeline, certo? Um orquestrador de Pipeline. Aí começamos, de fato, o material de treinamento, que é o training.nextflow.io. Começou o material de treinamento, o capítulo de configuração de ambiente, introdução ao NextFlow, a gente criou do zero uma palavra de conceito de Pipeline de RNA-Seq, certo? O capítulo a capítulo evoluindo, digamos assim, né? Até que, no segundo dia, a gente já não seguiu aquele material de treinamento. A gente deu uma aprofundada no que é o NFCore como projeto, em mais detalhes, em comparação com o que tinha sido feito no primeiro dia. A gente conheceu o NFCore Tools, as ferramentas do Projeto NFCore para se criar e manter Pipelines com o NextFlow, padrões de desenvolvimento, melhores práticas, a gente viu bastante módulos, sub-workflows, beleza? Como utilizar Pipelines do NFCore, como desenvolver Pipelines seguindo as melhores práticas do NFCore. Esse é o nosso segundo dia. No terceiro dia, que foi ontem, a gente retornou para o material de treinamento, o training.nextflow.io, citando várias questões que a gente já tinha aqui ali pensado, na primeira e na segunda sessão, certo? Então, falamos um pouquinho de Docker, já ontem entrou em detalhes de que são tecnologias de container, Docker, Singularity, falamos de softwares para gerenciar a instalação de pacotes como o Conda, mencionei o Spec, embora não tenha dado exemplos, falamos de canais, processos, operadores, que são conceitos importantíssimos para se entender Pipelines com o NextFlow e escrever esses Pipelines. Então, eu vou inclusive aproveitar aqui esse momentinho para dar uma revisão muito rápida, né? que tem até uma imagem que eu gosto muito daquele slide que vem no primeiro dia, que um Pipeline, eles são etapas, certo? Os quadradinhos são os processos, então, cada etapa de um Pipeline, ele é um processo, e esses processos, essas etapas, elas se comunicam através de canais de comunicação. Então, sempre que eu tenho etapas encadeadas, né, processos e canais comunicando, eu vou ter um fluxo de trabalho, eu vou ter um workflow, certo? E aí a gente fala essa questão, que às vezes nem se atenta muito a questão de nomenclatura, mas o que geralmente a gente quer dizer é que o fluxo de trabalho, ele é essa parte pura aqui, mas na hora que você tem os softwares, o ambiente de computação e tudo mais, você vai ter um Pipeline, ele é o conjunto de tudo, né? E os operadores são funções, certo? De programação, que atuam sobre canais. Então, sempre que eu tenho uma função que ela trabalha com canais, ele é um operador de canal. A gente viu vários exemplos, né? Eu tenho um canal de saída de um processo, né? A saída de uma etapa, eu posso filtrar, posso alterá-lo, posso criar um outro, posso copiá-lo e assim por diante. A gente viu uma introdução bastante breve sobre Groove, que é a linguagem que o Nextflow foi construindo em cima. Então, acaba que é útil saber algumas coisas de Groove. A gente pincelou algumas coisas muito simples de como utilizar e encerrou a sessão de ontem falando sobre modularização, que a gente já tinha pensado um pouquinho no segundo dia, eu pincelado um pouquinho no segundo dia com o Vale do NFCore, que é se deve eu ter um Pipeline mais modular, tanto permitindo para que outras pessoas utilizem esses meus módulos, de forma simples, certo? Como eu utilizar módulos de outros Pipelines. Beleza, e aí chegamos hoje à quarta e última sessão. Como nas sessões de ontem, mais uma vez nós vamos começar a retomar alguns conceitos que foram falados ao longo do treinamento, como a questão de configuração, deploy na nuvem, cluster, reentrância, que é o resumo e tal, eu cheguei a mais que nega o momento. Então, hoje vamos entrar em mais detalhes e algumas questões que foram mencionadas já durante o material de treinamento. Como sempre, no primeiro, terceiro e quarto dia, nós vamos utilizar o training.nextblower.io, vamos utilizar o Gitpod, que é essa infraestrutura na nuvem que nos permite praticar o que a gente está aprendendo e ver o material de treinamento sem ter que instalar ou configurar nada na nossa máquina, está tudo na nuvem, certo? E as perguntas, elas podem ser perguntadas no Slack do NFCore, de preferência nesses canais de cada idioma, que está sendo em português, então, preferencialmente, perguntem no canal de português. Essa semana de treinamento, muita equipe vai estar prestando atenção, vários voluntários vão estar prestando atenção nesses canais para responder dúvidas, posteriormente, nos canais tradicionais de ajuda, os pipelines, de algum assunto em específico, certo? Então, vamos lá, retomar, indo direto aqui ao nextflow training.nextblower.io. Aqui em cima eu vou nesse ícone para escolher em português. Beleza? Fica aqui para começar o treinamento. E nós temos aqui todas as sessões, os capítulos já vimos quase todos. Hoje vamos começar com configuração, certo? Na real, como a gente vai fazer o treinamento, bora entrar pelo Gitpod. Vou fechar aqui a janela. Que a ideia é o quê? A ideia é clicando aqui, opening Gitpod, ele vai abrir, ele vai perguntar se você quer abrir do zero ou do novo ambiente. Independente disso, o interessante é que a gente vá aqui, vou clicar em explore, para fechar essa janela, para ter mais espaço de tela. Basic training, português, eu vou aqui em configuração no ambiente, apenas para lembrar que a gente, todo o treinamento está fazendo com essa versão do Nextflow, certo? Eu cheguei a mencionar para vocês que esse comando aqui, essa variável de ambiente nxf underline ver, ela diz qual versão do Nextflow a gente vai utilizar. Se eu der aqui o Nextflow tracinho version, lembrando que um tracinho é uma opção do Nextflow, dois tracinhos seriam do pipeline. Como é a primeira vez ele vai baixar aqui, 22045 a versão, que é o que a gente quer. Beleza. Se eu der de novo o Nextflow conversion, não desabaixar, ele abaixou, vai rodar direto. Beleza. Vamos agora para a sessão de configuração, certo? Beleza, baixar um pouquinho aqui. Essa parte de configuração é interessante porque o modo como o Nextflow lida com os pipelines em si é ter muito separado, é ter bem separado o que é a lógica do pipeline, do fluxo de trabalho e o que é a relação da configuração, certo? Então, embora você possa colocar tudo no arquivo do próprio script do Nextflow, o exemplo lá, .nf, é interessante que você desacople isso de modo que até possam aproveitar dos seus modos, do seu script, sem ficar preso à configuração da tua infraestrutura. E você coloca nos teus arquivos de configuração o que é específico disso, certo? Então, o arquivo padrão de configuração do Nextflow, ele é o nextflow.config, que é um arquivo que ele deve ficar no diretório do teu pipeline. Então, você tem uma pasta onde lá dentro está o meu main, .nf, meu script, .nf, se tiver um nextflow.config nessa pasta, ele vai ser levado em consideração. A questão é que tem até uma questão de... A questão foi engraçada essa. O ponto é que tem até uma questão de prioridade, certo? Em relação a isso. Se a gente for na documentação do Nextflow oficial, docs.nextflow.io, e for aqui em configuração, ele vai mostrar a questão de prioridade, certo? Isso é um ponto interessante. Tem vários modos de você oferecer, nutrir o Nextflow com uma opção de configuração. E dependendo de onde você colocar, vai ter uma prioridade. No sentido que se tiver um conflito, vai dar preferência ao local de maior prioridade. Então, antes de tudo, a sintaxe de configuração é desse formato. Então, é o nome da palavra-chave e o igual valor. Aqui temos exemplos. Então, propriedade 1 igual mundo, que é um string. Aqui eu tenho um string com aspas duplas. Lembre-se disso. Ela expande variáveis. Então, aqui vai ser chave e vai substituir essa propriedade 1 com mundo, certo? Aqui, mais uma vez, aspas duplas, esse path vai expandir que é uma variável de ambiente do Linux, que são vários diretórios aqui onde ele pode encontrar alguns arquivos. Então, sempre que eu colocar essas aspas duplas, ele vai substituir a variável se eu colocar aspas simples, não. Vai ficar do mesmo jeito, certo? Beleza. Os comentários desses arquivos de configuração é muito simples. É igual no próprio quadro dos escritos do NextFlow. Um comentário de uma linha. O que é um comentário para quem não entende muito de programação? É apenas uma mensagem que você quer deixar e você não quer que seja interpretada como programação. Você quer deixar um recado, uma explicação sobre algo. Quando esse comentário é de uma única linha, você faz ele com barra a barra. E quando você quer simplificar para várias linhas, você pode ver que fica alcançando barra a barra em toda a linha. Você coloca essa barra asterisco e termina com asterisco contra barra. Certo? Uma coisa bem interessante que você pode fazer, a gente viu no primeiro dia, pode até abrir aqui o NextFlow.config que já tem nessa pasta. A gente tem aqui duas diretivas, perdão, não duas diretivas, dois escopos aqui de configuração. o process e o docker. E aqui a gente tem o container que é uma diretiva de fato. Então, tem dois modos que eu poderia fazer isso. Tanto eu posso fazer assim, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte, esse process container, que eu posso fazer também process, abrir uma chave, container, igual NextFlow, arnestick.nf. Por que isso é interessante? Porque eu poderia muito bem continuar fazendo aqui CPUs 2, memory 1 giga, e assim por diante, entendeu? Em vez de ficar colocando process.container tal, process.cpus tal, e assim por diante, certo? Então, são dois modos equivalentes que você pode utilizar, que é com a chave ou com o ponto. E o que está antes do ponto nessa questão de configuração, ela é o escopo, né? Se você for na parte de configuração mais uma vez, vai ter aqui uma subsessão que são escopos de configuração, e ele tem vários escopos. O escopo do docker, por exemplo, que a gente já brincou um bocado ao longo desses dias, eu tenho o docker.enabled, que é para ativar o docker, o ponto container, que eu... Perdão, não é aqui que eu vou dar o container, mas o run options, que eu vou dar algumas configurações de docker, sudo, e assim por diante, certo? Do mesmo modo, o process vai ter todas as diretivas que a gente viu, né? Então, aqui quer ter escopo de process. Eu vou ter onde vai ser executado, opções for cluster, memória, CPU, fila, certo? Então, aqui, a lista extensiva, né? A lista completa de todas as diretivas, esses escopos de processos de configuração e tudo mais, vai ser aqui no arquivo de documentação oficial do Nextflow. Aqui vai ter alguns exemplos apenas do material de treinamento. Mas, enfim, entendam que tem escopos, certo? Que você pode, esses dois modos, definir, e que é palavra-chave, espaço igual, espaço, palavra-chave igual e o valor. Algumas, você pode ter preciado a atenção, Marcel, você abriu aqui o nextflow.config e tem, process.container, espaço igual, espaço, nextflow.rncqnf. Mas, em algum momento, você abriu, sei lá, vou pegar aqui o script set. Em algum momento, pode ser que você tenha a vista no treinamento, algo assim. a diretiva de processo no corpo do processo em vez de ser em um arquivo de configuração. Beleza, a gente já viu isso, mas o ponto aqui é, cadê o igual? Quando você vai definir esse tipo de coisa no corpo do processo, não tem igual. É palavra-chave, palavra-chave, espaço e o valor, certo? Agora, quando for em um arquivo de configuração, aí tem que ser, tem que ter esse igual. Então, isso é um detalhe importante de lembrar, certo? Beleza. Os parâmetros de configuração, como vocês já viram, colocando esse parâmetros ponto na frente, você consegue controlar isso a nível de linha de comando. Aqui tem um exemplo que é interessante, vamos lá. Eu vou criar aqui um exemplo ponto nf, eu vou colocar aqui que é parâmetros, o, olá, parâmetros, vá, mundo, certo? E vou dar aqui um println, parâmetros, parâmetros, vá, só para mostrar aqui o que eu já falei várias vezes para reforçar com um exemplo, né? Coloquei um, velha mais, renomear aqui. Beleza. Então, eu vou aqui rodar esse exemplo nf, como vocês podem ver, ele está apenas com aspas simples. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Ele não vai expandir as variáveis, certo? Opa, voltou alguma coisa aqui. Eu não fechei aqui o aspas simples. Então, eu vou fazer contar de novo, ele vai imprimir aqui o nome das variáveis, porque está com aspas simples, certo? Beleza. Agora, se eu colocar com aspas duplas, que é o que eu falei alguns minutos atrás, agora sim, ele vai substituir esses valores, essas variáveis com os seus valores respectivos, certo? Olá, mundo. Beleza. Se eu, vamos lá aqui no arquivo de configuração, no documentação de configuração, né? O maior, na hierarquia aqui, certo? De prioridade, o maior é do parâmetro dado. Então, se eu vim aqui e der um full hello bar world, né? Dois fracinhos, porque é parâmetro pipeline, vai aparecer o lamundo ou hello world? Vai aparecer o hello world, porque ele tem uma prioridade maior do que o arquivo de script. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Hello world, de fato. Se vocês viram aqui na configuração, na verdade, a prioridade mais baixa é no script, certo? Então, se eu colocar ainda aqui no próprio arquivo de configuração, em vez de colocar, vou mexer no arquivo de configuração, em vez de colocar no próprio, na própria linha de comando. Então, está aqui, bonjour, world. Beleza. Se eu voltar agora no pipeline, se eu voltar com esses parâmetros, ele vai mostrar de novo em hello world, porque o parâmetro de linha de comando tem a maior prioridade, certo? Mas agora que está no next world config, ele vai dar um bonjour world, que ele vai ser um problema maior do que o que está no arquivo de script. Então, isso é importante vocês saberem, porque até no próprio NFCort tem vários arquivos de configuração, no geral, tem vários locais onde você pode oferecer informações de configuração, e é importante entender essa prioridade aqui para saber qual informação vai ser levada em consideração, desse canto ou daquele outro, certo? Beleza. Vimos aqui o exemplo de prioridade. é o que ele pede aqui no exercício, basicamente. Beleza. Existem também variáveis de ambiente, certo? Então, até aqui, como vocês viram, a gente está por vários momentos, essa cifrão path, é uma variável de ambiente muito conhecida, porque para o Linux, por exemplo, quando você dá um comando, ls, qualquer comando, como é que ele sabe onde está esse programa? Porque ele checa nos diretórios dessa variável de ambiente de path, de caminhos. então, às vezes você quer que seu pipeline, ele trabalhe com alguma variável de ambiente e aí o escopo env do Nextflow permite isso. Aqui, por exemplo, se eu der um, é até esse exemplo muito simples aqui, eu uso o comando env que ele lista todas as variáveis de ambiente, então tem várias, como vocês podem ver, e se eu der um grep aqui, ou um grep, alfa, não vai ter nada porque não existe a variável de ambiente, mas se eu rodar um pipeline do Nextflow com essa informação de configuração, eu continuarei sem ver aqui, mas na tarefa específica que eu colocar, ou no todo o pipeline, se eu colocar de forma geral nesse escopo, vai aparecer essa variável de ambiente. Então, isso é bom, é um exemplo para mostrar como o Nextflow sempre, de forma isolada, ele consegue configurar e preparar tudo para você, certo? Talvez seja um pouco difícil agora de pensar em um exemplo para vocês que estão começando, mas existem vários momentos onde você quer trabalhar com a variável de ambiente. Naquela tarefa, específica e não em outra, ou você quer que tenha outro valor para aquela outra tarefa. Então, é importante saber que o Nextflow permite essa gerência de variáveis ambiente a nível de tarefas se for necessário, certo? Também pode oferecer um arquivo de configuração com menos C ou com menos C maiúsculo, que é o que basicamente está aqui, tem várias formas de você setar a configuração de um pipeline, certo? Aqui a gente já viu em vários momentos essa questão de diretivas de processo, são informações opcionais que você coloca no começo do bloco de processo e descrevem características daquela tarefa, das tarefas que vão ser instanciadas a partir desse processo. Aqui tem alguns exemplos que é dizendo, aqui no arquivo de configuração, então por isso que ele está com esse igual. Então, 10 CPUs, 8 GB, um ex-container. Então, se eu colocar isso aqui no meu arquivo de configuração, todos os processos, eles irão solicitar o sistema operacional, os serviços de nuvem, ou o que for, 10 CPUs, 8 GB de RAM e esse container para ser utilizado para cada tarefa, certo? Mas, Marcel, não é assim que funciona na prática, eu tenho geralmente algumas tarefas que são mais simples, outras mais complexas, eu gostaria de poder falar, ó, essas tarefas aqui eu quero assim, essas outras eu quero assado, eu não quero definir esse tipo de coisa para todos os processos. Nessas situações, você vai trabalhar com uma coisa que a gente vai ser seletor de processos. Se você clicar aqui, abrindo a nova aba, vai levar para a documentação oficial do Nextflow, ele tem aqui uma, assim, bastante extensiva, detalhes, muitas informações sobre as seletoras de processo. No material de treinamento ele é mais curto, mas aqui vocês conseguem ver com mais detalhes, certo? Mas o importante de saber é que você pode definir tais características de configuração para tais processos, e outras para outros processos utilizando esses seletores, certo? Então aqui, não sei se ele dá um exemplo, agora aqui é a documentação oficial. Tem dois modos que eu acho muito interessantes. Um deles é utilizando o nome do processo e outro utilizando o label. Então vamos fazer um exemplo com cada aqui, certo? Então vamos abrir aqui o script setting, que é o último script que a gente viu no, quando a gente fez a prova de conceito de RNA-seq, eu tenho aqui um processo de índex, um de quantificação, beleza. O de quantificação aqui, a gente não especificou nenhuma CPU, certo? Nenhuma informação de CPU. E o next flow config também não diz nada desse tipo. O que significa, vamos apagar aqui a passagem do trabalho para ter ela zerada. Quando eu rodar aqui esse script set, como eu não falei nada, de CPU, ele vai utilizar o valor padrão, que aqui nesse caso vai ser o valor é 1, certo? não tem nada aqui especificando o contrário, nem nada no arquivo de configuração e eu vou poder, esqueci de colocar, tem que colocar o docker-enabled aqui para ele utilizar o docker. Então, docker-enabled.ru. E eu poderia muito bem colocar também tudo, o run-up e o enable dentro de chaves, né? Agora eu vou colocar assim, run-ups, enable, vou rodar de novo aqui, vou pegar o CPF, negatarefa, o restinho da pasta e ver como que foi chamado esse processo. Então, quantificação, eu quero ver, está aqui, vamos lá, work, set, set de, vou terminar de rodar aqui para eu pegar essa pasta. .comand.sh, beleza, threads 1, então ele substituiu de fato aqui o test.cpus com o valor 1, que nesse caso é o padrão. Eu poderia muito bem, no arquivo de configuração, que eu vou abrir agora. Colocar com o seletor, eu falo, eu não quero todos os processos, eu quero só esse cara aqui, vou copiar e colar aqui para facilitar, vou dizer, vou dizer, vou pegar essa informação dele, container, colocar aqui dentro, vou dizer, o processo que tiver o nome quantification, eu quero quatro CPUs, eu quero oito de RAM, aqui eu vou apagar isso aqui porque, simplificar o exemplo, beleza. Na hora que eu fizer isso aqui e rodar de novo, eu vou abrir lá aquele arquivo, que é o comando que vai ser executado, e nós vamos ver, em vez de um, vai ter quatro, certo? Sendo substituído aqui em task.cpus. Se isso fosse na nuvem, no cluster, seria solicitado aos planos de lote, tudo mais, essa informação, quatro CPUs. Vamos ver aqui, work58b4.comando.psh. Quatro CPUs, como a gente colocou aqui. Ah, Marcel, beleza, então você poderia colocar, sei lá, CPUs dois para todo mundo, mas se for quantification, eu quero quatro, mas eu posso ter, no meu pipeline, sei lá, cinquenta processos, e eu quero que trinta, seja assim, eu não quero ficar digitando trinta nomes aqui, né? Você pode, inclusive, colocar, deixa eu ver se tem um exemplo legal aqui, com vários nomes que eles colocam. Ou, tanto o full ou bar, começando com full, você pode colocar expressões regulares aqui com o globin, certo? Para, de fato, você ter um, abordar com um sistema pequeno, vários nomes de processos, mas ainda assim, é assim, é muito trabalho, né? Seria muito interessante que eu pudesse falar, ó, todos os processos que são precisos de muita CPU, usem muita CPU. E aí, isso é legal, porque tem o weak label. Esse weak label, ele é muito legal, e tem, inclusive, se você for nos pipelines do NFCore, por aqui no RNSIC, por exemplo. Vou botar aqui, já está na configuração aqui, eu acho que é o base config. Pronto. Ele tem aqui, ó, todo o processo que tiver o label, que é uma diretiva de processo, certo? É um rótulo que você coloca no começo do computador do processo. Todo que tiver com o nome Process Single, né? Eu quero um CPU. Beleza. O que tiver Process Low, eu quero dois. Vamos lá, o que tiver aqui, é Process High Memory, eu quero 200 GB de RAM. E aqui, vamos falar daqui a pouquinho nessa questão de tentativa, de modo, isso aqui é uma definição dinâmica de solitação de recursos, certo? Vamos ver daqui a pouquinho, ainda hoje. Mas por hora apenas foquem que eu estou definindo aqui no bloco de processo uma quantidade padrão e outras quantidades dependendo do rótulo. Se é single, se é um processo que vem de memória. E aí eu posso vir aqui, vou procurar aqui nesse repositório por Process Low, e vocês vão ver que vai ter processos aqui, esse processo do Salmon, por exemplo, o TXTUGEN. Ele tem um label dizendo, ó, Process Low. Então, na hora que for rodar esse processo, vou falar Process Low, ver no arquivo de configuração, ter uma configuração específica para esse rótulo e aplicar ela, certo? Então, esses seletores, eles ajudam muito para a gente definir configurações específicas para processos por nomes ou por rótulos, certo? Aqui ele tem um exemplo com várias diretrizes de processo, 4 CPU, 2 GB de RAM, eu quero que essa cada tarefa, lembrando que é uma descrição de processo, gera uma instância, que é uma tarefa, e isso é para cada tarefa. Se eu tenho 10 tarefas em paralelo, eu vou solicitar 10 GB de RAM porque tem 2 GB de RAM para cada tarefa, certo? Uma hora. Se a tarefa demorar mais do que uma hora, mata ela, se for, por exemplo, um escalador de lote com Slurm num cluster, ele vai passar essa informação para o cluster, certo? Beleza. Uma coisa que você também pode fazer é... Perdão. É adicionar um pouco de dinamismo, né? Então, eu quero 4 GB de RAM vezes o número de CPU. Então, o CPU, vocês viram que aqui no caso o padrão foi o valor de 1, vai ser 4 GB de RAM. Mas na hora que eu colocar CPUs 2, por exemplo, ele já vai solicitar 8 GB de RAM. Você pode ter esse tipo de dinamismo, certo? Nessas definições. Ele fala que quando ele exige mais de um valor no arquivo de configuração, vai ser um mapa que ele vai utilizar, que a gente vê um pouquinho no dia do Groove, né? Esse chave, dois pontos e o valor da chave, esses estudos de dados, que é o mapa. Aqui ele mostra como fazer essa procuração do Docker que a gente já viu também algumas vezes, né? Então, no bloco, no escopo de processo, eu seto o container, aqui vai para todos os processos e aqui eu falo que eu quero ativar o Docker, certo? A gente também viu no dia de ontem sobre Docker, essa questão de oferecer, de utilizar a chave, a hash, o chave da 5.6 para ter um CPF da imagem do container, eu quero usar aquela ali, se adulterarem, ela vai alterar essa hash e aí eu vou saber, não vou utilizar, né? Não vou utilizar uma outra imagem por engano. Também falei ontem essa questão que o Singularity, o Conda, Spec, todos eles usam a mesma sintaxe, Docker.enable, Singularity.enable e assim por diante. A gente não pode usar o Singularity, porque o Git pode, que vocês não têm o que fazer, mas aqui também, Conda, mesma coisa, Process Container, Process Conda, esse aqui é um ambiente do Conda que a gente criou, certo? Ele vai ser carregado para todas as tarefas. Então, em resumo, pessoal, a parte de configuração é isso aqui. Como eu falei, a gente já mencionou muito ao longo dos dias, configuração aqui e tal, basicamente é isso, e saber que, muito importante, que no arquivo de configuração tem que ter o igual e não precisa de igual quando é no arquivo do script do Nextflow. Saber essa prioridade, certo? Que é fundamental isso, que quando passa o parâmetro da linha de comando é uma prioridade maior do que no corpo do script ou no arquivo de configuração ou no arquivo que você passa com menos 6, isso é importante. E tem uma coisinha que eu até queria falar para vocês, que eu cheguei a falar, acho que foi ontem também, a diferença entre o cifrão e o cifrão com colchete. Eu acho que vale a pena fazer um exemplo aqui, porque eu acho que não ficou claro e isso também pode ser razão de dor de cabeça, certo? Então, eu vou criar aqui um teste.nf para a gente brincar um pouco. Beleza, então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável muito simples, idade, colocar 25 anos, certo? E eu vou imprimir essa idade. Beleza. A primeira coisa que eu já vi aqui, isso não vai funcionar, vai dar cifrão idade, porque aspas simples não expandem as variáveis. Então, isso aqui vai imprimir cifrão idade, não é o que a gente quer. Então, uma vez sendo mostrado isso, vamos ver. Cifrão idade não vai expandir. Beleza. Vamos, aqui porque tem o arquivo de nexlo.config, né? Ele está agora com o nosso bitname quantification e não tem mais esse processo, né? Então, nesse script, eu vou apagar. Lembrando que esse nexlo.config, idealmente, você tem os seus pipelines por pasta, né? Nexlo.config relacionado a um script, é um pipeline, né? Beleza. Vimos aqui que idade ele imprimiu como se fosse um string. Não é isso que eu quero. Eu quero, com aspas duplas, eu quero que a variável seja substituída por 25. Bora ver se vai acontecer. Beleza. 25. Substituiu. A gente também pode fazer assim, usando cifrão chaves. O que vai acontecer? A mesma coisa. A questão é que em algumas situações existem sintaxes que elas são redundantes. Elas não tem pra quê, certo? Então, 25 funcionou. Então, por exemplo, vocês viram que em alguns momentos eu vou ter aqui um processo A, não, vamos lá, eu vou ter um canal aqui com alguns valores, eu vou passar para um processo e no final eu vou dar um view para ver isso. Eu quero imprimir na tela, eu quero consumir os elementos do canal. Marcel, não seria em parênteses? Verdade. A questão é que quando você não está dando nenhum argumento, nenhuma opção, você pode deixar sem. Do mesmo jeito que o print, LN, ele, na verdade, ele é assim, em parênteses. Mas como eu não estou dando nenhuma opção aqui, eu simplesmente escondo, omito esse parênteses. Mesma coisa aqui. Ele seria assim, eu omiti. Ou então, se fosse com uma clausura que a gente viu de quando eu passo um bloco de código como argumento para uma função. Aqui, o it, como ele já é o si mesmo, eu não tenho que colocar. E aqui, como a clausura está vazia, eu não preciso colocar. E parênteses, eu não preciso colocar. Então, em várias situações, você pode deixar de ficar adicionando símbolos porque eles não são necessários. Certo? Em muitos casos, é a mesma coisa da chave. Aqui, como eu já mostrei agora, deu 25 igual daria sem as chaves. Onde está a diferença? Digamos que seja aqui nome agora. E o nome vai ser Marcel. Beleza. Se eu colocar isso aqui, ele vai imprimir. Vou dar um clear aqui para sempre ficar limpando a tela quando eu executo. Certo? Então, beleza. Vai limpar e vai colocar Marcel, porque está com aspas duas, já escondia variável. Digamos que eu quero utilizar a função toUpperCase, que é uma função do NextFlow que coloca um string em letras maiúsculas. Eu posso vir e colocar aqui ponto, que a gente usa o ponto para chamar função toUpperCase. Vai dar um problema aqui. Qual o problema? Do mesmo jeito que a gente tem aquelas variáveis params, ponto, alguma coisa, e isso é o nome completo da variável, aqui, o NextFlow está pensando que eu estou me referindo a uma variável cujo nome é nome.truUpperCase. E essa variável não tem essa variável. Isso aqui poderia ser um objeto também, para quem entende programação interobjeto, ele pode achar que seja um objeto, isso aqui é um método do objeto, um atributo, certo? Então, nesse caso, quando eu quero fazer coisas, digamos assim, com a variável, eu quero que uma expressão seja avaliada com relação a essa variável, eu vou utilizar as chaves para deixar claro que eu vou ter uma variável, eu quero fazer algo com ela e no final eu quero que esse valor seja expandido, certo? Então, agora sim, quando eu rodar, vai aparecer Marçal em maiúscula. Beleza, Marçal em maiúscula. Então, tem gente que até quando descarga de consciência sempre fica colocando com as chaves. Eu prefiro quando pode ser omitido, emitir para ficar mais simples o texto, mas lembrando que em alguns casos, quando você quiser fazer alguma coisa com essa variável, você vai ter que colocar aqui dentro das chaves, certo? Então, eu estou falando isso porque aqui no comecinho do material de comparação ele até fala essa sintaxe, né? De colocar com cifrão, com cifrão e chaves, ele inclusive coloca expressão para a gente lembrar que isso é útil quando você quer que uma expressão seja avaliada com relação àquela variável, certo? Deixa eu ver se eu queria falar com relação a isso, acho que não, acho que a configuração é só isso. Beleza, vamos agora então para o próximo capítulo, que é o cenário de implantação. esse cenário de implantação ele tem relação com a parte de configuração porque assim como a gente falou que a configuração a ideia é desacoplar da lógica em si, aqui também, aqui eu vou ter a configuração de onde eu quero que o meu pipeline seja executado e como em relação à infraestrutura, certo? A configuração do ambiente em si. O primeiro exemplo que a gente começa aqui é em cluster, então cluster são infraestruturas de computação de alto desempenho, você tem um supercomputador ou você vai ter vários computadores que foram configurados para funcionar em cluster, certo? Então, o que vai acontecer aqui basicamente é que eu vou ter meu escrito Nextflow, um arquivo de configuração que vai ter configurações sobre esse cenário de implantação onde vai acontecer de fato a execução do pipeline e aí, dependendo de como foi isso aqui, ele vai executar isso ou localmente que a gente fala que é na máquina onde está sendo programado e tudo mais ou ele vai passar para um supercomputador que vai ter, por exemplo, um batch scheduler, um escalador de lote, um software que gerencia recursos de infraestruturas de computação de alto desempenho. Falei no primeiro dia que o Nextflow tem suporte a várias tecnologias como Sperm, PBS, Torque, o próprio Kubernetes, na nuvem como Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, suporte nativo a várias. Lembrando que quando eu falo suporte nativo significa que você não tem que se preocupar com detalhes. Você basicamente diz o que você quer e o Nextflow vai a essa ponte com ele, certo? Quem conhece o Slur e outros sistemas desse tipo, job schedulers, sabe que você tem que criar, por exemplo, um arquivo BEST com várias informações e tudo mais. Você não precisa fazer isso aqui. Você fala para o Nextflow que você quer CPU e o Nextflow vai traduzir isso para o arquivo no formato Slur ou no formato PBS ou no formato de qualquer outro, Grind Engine, assim por diante, certo? Então, basicamente, como é que você vai decidir qual que é esse executor, esse ambiente de computação, esse compute environment que a gente fala em inglês? É com a diretiva executor no escopo de processo. Se eu colocar Slur o Nextflow automaticamente vai saber que ele tem que criar um arquivo em shell script no formato que o Slur me atende. Preparando esse arquivo, ele vai usar o comando SBAT ou SRUN, que são os comandos do Slur para executar esse script e fazer a diretiva das tarefas. Ele monta tudo para você. Você fala que é Slur e ele se vira, certo? Geralmente, quem trabalha com cluster sabe que vai ter que falar quanto CPU você quer, quanto tempo, porque é assim que o sistema, os job schedulers, eles vão gerenciar os recursos do cluster, o que tem disponível para quem ele vai dar, para quem ele está na fila. Aqui, então, você vai dizer com as diretivas de processo qual é a fila que você utiliza no cluster, número de CPUs lógicas, memória, espaço em disco. Mais uma vez, aqui, algumas das principais, se você for na documentação oficial do NextFlow, que é o docs.nextflow.io, você vai ver a lista completa que é bastante grande, certo? Aqui ele tem um exemplo mais real, digamos assim, então ele fala, eu quero que execute todos os processos do meu pipeline com Slurming, lá a tecnologia do Slurming, eu quero uma queue que eu mandei criar, que o CISA de mim, a gente toda de sistemas do meu cluster, ele criou, quando é curta, eu vou solicitar para todas as tarefas e todos os processos desse meu pipeline, 10 gírias de RAM, o tempo de cada tarefa máximo é 30 minutos e eu quero 4 CPUs. Ah, Marcel, mas eu quero diferenciar para cada processo, a gente já viu, usa with name, usa with label, você vai usar os seletores de processo para ter configurações mais tailored, mais específicas para cada tipo de processo. Uma coisa interessante é que assim, como eu falei há pouco, no Slurming geralmente, em vários job schedulers e clusters, você vai criar um script, você vai colocar as informações lá e vai usar o SBAT, o SRO que for, para rodar cada tarefa. O Nextflow lhe ajuda para você fazendo o quê? Criando esses arquivos e rodando. No entanto, idealmente, em muitos casos, você tem que criar esse script de inicial para o próprio Nextflow. Por quê? Um resumo assim, rápido, para quem nunca trabalhou com cluster. Quando você conecta remotamente nesse cluster para trabalhar, ele lhe dá um nó, que é tipo um computadorzinho para você estar, certo? Assim que você entra, a gente chama de nó de login ou nó cabeça, head node ou login node. É um nó para você basicamente mandar ele fazer alguma coisa. Tipo assim, roda, eu quero submeter esse trabalho. E aí, um nó de trabalho vai ser associado à tua tarefa. Com isso em mente, geralmente, os nós de login, eles não permitem que você fique muito tempo nele. Porque para você entrar, fazer algo está aí. Certo? Porque você utiliza processamentos de muita computação, uma coisa pesada, não é o meu propósito. Então, nesse caso, se eu rodar o NextFlow, por mais que as tarefas estejam em nó de trabalho e que vão durar o tempo necessário, o nó do NextFlow, o processo do NextFlow que gerencia isso tudo, ele vai ser morto pelo cluster, pelo job scheduler. Porque passou de um tempo que os administradores do sistema do teu cluster disseram que era o máximo. Então, às vezes, eles configuram o nó de login para permitir esse tipo de coisa, para decidir quanto tempo quiser, mas não usam com a computação, e aí está ok, porque o processo principal do NextFlow, ele geralmente usa pouquíssimo recurso, então está ok, mas a questão de tempo pode ser um problema. Então, vai utilizar no cluster, chegue com a administração do teu cluster, se você pode ter um processo rodando por muito tempo no nó de login. Se não puder, você cria um arquivo de script para chamar só o NextFlow, e aí, uma vez ele submetido, o NextFlow vai criar um arquivo para as milhares de tarefas que você pode vir a ter. Ah, mas como é que é esse script? Aqui tem um exemplo de como seria ser script o NextFlow e como executar, certo? Aqui no Git, por exemplo, não tem um cluster para brincar, mas saibam que basicamente eu vou criar esse arquivo e vou chamar esse programa com SBet aqui para chamar o NextFlow, certo? Aqui tem dois posses do blog do NextFlow muito úteis, com várias dicas para quem quer utilizar o NextFlow em ambientes de supercomputação, de supercomputação e de supercomputação e de supercomputação e eu recomendo ler quem tivesse interesse. aqui nós vimos na seleção passada como é essa questão de configurar por nome, então aqui eu tenho todo mundo slurming, tal, tal, mas especificamente o processo com nome full eu quero só duas CPUs mas muito mais RAM do que antes, o dobro. Já o que tem bar, eu quero bem mais RAM e bem mais CPU do que antes, certo? Então, só mais um exemplo aqui com cluster como seria a configuração. A gente chegou a fazer esse exemplo também já que é modificar esse valor de CPU e V no arquivo do .comando.sh sendo alterado, beleza? Aqui é interessante esse exemplo de cluster porque não só ele mudaria na linha de comando como ele mudaria aqui também, então esse arquivo é o que o slurming usa para interpretar quanto recurso você quer, então o NextFlow aqui também iria mudar esse de RAM, então essa é a mágica do NextFlow, ele muda em todos os cantos que você precisaria mudar, você talvez use o NextFlow em cluster por anos e nunca saiba que tem isso aqui, porque o NextFlow faz isso para você, certo? A gente viu por rótulos também que é com label, então eu tenho um processo que é uma tarefa 1, um label longo, aqui eu tenho um label curto e aí na configuração eu vou falar, quando é curto eu quero assim assado, quando for longo eu quero desse outro modo, então mais exemplos que a gente viu. Uma outra questão é também a parte de containers. Ah, Marcel, você falou, quando a gente falou na exceção de containers, que o ideal é ter um container para cada processo, em vez de ter um container grandão que funciona para tudo. É lembrando aqui, por quê? Uma imagem de container menor, ela é menor em tamanho, então é mais rápido para você baixá-la e mais rápido para você enviá-la. Ah, Marcel, eu trabalho localmente, beleza, mas se você for para a nuvem, por exemplo, ou até no cluster, em algum momento pode ser que você tenha que baixar essa imagem para utilizar. Então, se ela for muito grande, vai demorar muito. E como os nós nem sempre vão utilizar desse compartilhado, você pode ter que baixar mais ou menos milhares de vezes. Então, uma imagem pequena, ela baixa rápido, envia rápido, e ela é levantada e derrubada rápido também. Sem contar que se tiver um problema, você sabe exatamente onde é, porque ela é tão simples, é tão pequenininha, que fica fácil encontrar o problema. Na hora que você tem uma imagem muito grande, dá um problema, pode ser em vários lugares diferentes. Tem tantos programas que você instalou, tantas versões, tantas bibliotecas, tanta configuração, que fica difícil investigar onde está o problema. Beleza, uma imagem por processo. E como é que eu faço isso? Você pode fazer assim, processo, pode ter uma imagem geral, sei lá, mas o full vai ser essa imagem, o bar vai ser essa outra imagem. É assim que você configura vários containers a nível de configuração, certo? Um recurso muito legal que eu gosto do Nextflow são o que a gente chama de perfis de configuração, certo? Então a ideia é que o perfil, sempre o Nextflow está usando o perfil, quando você não fala nada, é o perfil standard, certo? Mas você pode criar outros perfis até para compartilhar com outras pessoas. Então, por exemplo, aqui ele tem vários diferentes perfis, tem o standard, que é o padrão, como eu falei, mas ele tem o cluster também. Então na hora que eu criar esse perfil cluster aqui, eu posso fazer o meu Nextflow normal, o Nextflow, o run, script set, .nl, ele vai rodar na minha máquina local. Mas eu poderia ter configurado um perfil, colocar profile, cluster. Na hora que eu fizer isso, ele vai rodar no cluster da instituição, com as configurações do cluster da instituição. Ah não, eu quero agora nuvem. Ele vai rodar. Então você não tem que mudar o código do pipeline, você não tem que mudar o pipeline, você não tem que fazer nada. Você basicamente fala para o Nextflow qual o perfil que você quer utilizar. Um perfil de teste, um perfil de teste recinto, um teste completo, um perfil de uma análise mais extensa ou de uma análise mais curta. Então tudo isso pode ser levado em consideração, certo? Aqui ele mostra como setar esse perfil. Você pode utilizar vários perfis, certo? Então até quando a gente brincou um pouquinho com o NF-Core, eu acho que a gente utilizou um perfil, pronto, acho que era tipo assim, era Nextflow, run, NF-Core, RNA-seq, e aí o perfil que a gente tinha era o Docker, para dizer, use Docker e o perfil de teste, você pode fazer um teste, certo? Então você pode utilizar ao mesmo tempo vários perfis. Na nuvem, não é diferente, eu vou ter um executor novamente, um direto do executor, porque eu vou dar o nome de um executor que o Nextflow suporta. Aqui no caso, a WSBatch é um exemplo, que é um serviço de computação em lote da Amazon. Uma fila que você configurou lá, eu chamei aqui de Nextflow CI, o container, eu vou utilizar esse container. Na nuvem, geralmente ele exige que o diretório de trabalho seja um bucket, que é um tipo de tecnologia, é um tipo de arquivo de object storage, não é no teu computador, não é igual como a gente tem no computador. Na Amazon, é o S3 que a gente fala. Na Azure, da Microsoft, vai ser o Azure Blob, Azure Blob Storage. Na Google Cloud, é o Google Cloud Storage. Então ele vai ter, na nuvem, esse diretório de trabalho. Então aqui eu posso setar, a gente já viu, se eu não me engano, que eu posso utilizar menos W para dizer onde eu quero que seja o diretório, em qualquer lugar, mas eu também posso no arquivo de configuração colocar o WorkDiff. E aqui ele colocou que é esse caminho aqui num bucket S3 da Amazon que vai ser o diretório de trabalho. É lá que os arquivos intermediários, os finais vão estar. Certo? No caso da Amazon, e geralmente também Microsoft e Google, você tem que especificar uma região, porque ele colocou uma região. E no caso da Amazon especificamente, ele utiliza um programa de linha de comando da Amazon AWS. E aqui você tem que explicar para ele dizer onde está esse programa para o Nextdoor poder utilizar. Certo? Então aqui um arquivo simples de configuração para você poder rodar seu pipeline na Amazon AWS Bash. E tendo isso aqui como um profile, no formato que a gente colocou aqui em cima, nos profiles, aqui o nomezinho dele, eu simplesmente diria profile Amazon e ele iria tocar as coisas da Amazon ou de outro modo em outro canto. Certo? Para quem trabalha e já entende um pouco de Amazon, tem o serviço de Elastic Block Storage, que é um modo de armazenar arquivos também, além do S3. Utilizando o escopo da AWS, Badge, eu posso setar esse volume, então eu quero esse volume aqui do EBS para fazer um arquivo, eu quero montar os arquivos que tem lá, eu quero ser colocado aqui, entendeu? E vários volumes eles podem ser especificados e até como você quer que esteja dentro da tua máquina virtual da Amazon onde a tarefa vai ser executada. Então aqui não vale a pena se atrair muito detalhe, até porque para muita gente talvez seja algo muito distante do que se faz, não é muito comum ainda na academia utilizar a computação em nuvem, mas saibam que toda essa tecnologia da Amazon, da Microsoft, da Google pode ser utilizada com o Nextflow. Certo? Mesma coisa aqui para criar tarefas específicas da Amazon, aqui a gente não tem uma plataforma para poder exemplificar isso na prática. Então apenas saibam que todas as questões com computação em nuvem da Amazon, com o Google também, a gente consegue trabalhar, certo? Criar uma imagem personalizada na Amazon, a gente consegue fazer isso, um template, certo? Para lançar essas máquinas também, tudo isso tranquilo. Uma coisa que eu acho interessante é a ideia de implantação híbrida. Perdão. O que é implantação híbrida, o deploy híbrido? é você poder ter o seu pipeline rodando em mais de um ambiente de computação diferente. Eu poderia, por exemplo, conecto no cluster da minha instituição, certo? Vou rodar um pipeline, o primeiro processo que basicamente é, sei lá, organizar uma área de diretório ou pegar alguns arquivos de novo para algum canto. Eu quero que faça um executor local, então assim, nem mande para o Slurm, que é algo muito simples. Rode aqui mesmo como se fosse eu digitando. aqui no cluster mesmo, esses processos fazem aqui. E a partir de um dado momento eu posso falar, não, agora esses processos, eles já são um pouco mais complicados, eu quero que você rode eles no Slurm, aqui no cluster, mas utilizando o Slurm para gerenciar esses recursos. Beleza. E eu quero que outras tarefas são muito complexas, muito pesadas, eu quero que você rode na nuvem, na Amazon. E quando eu falo, ah, eu quero que você faça aquilo, não é manual, se estou automatizado. Eu coloquei aqui, que eu quero que tal processo rode no Slurm, mas quando tiver o label, o rótulo tarefa grande, rode com a AWS batch. Então você pode ter um pipeline, um pipeline, que vai ter tarefas diferentes executadas em ambientes de computação diferentes. Uma parte na Google, uma parte na Azure, uma parte na Amazon, uma parte local, uma parte no cluster e assim por diante, certo? E aqui nós chegamos ao fim dessa sessão de implantação. Assim, o ritmo realmente é muito rápido, o curso, a gente está dando o material completo, eu acho que uma vantagem desse treinamento estar sendo gravado é que vocês podem sempre que quiserem pausar, diminuir ou aumentar o ritmo de velocidade, rever amanhã, certo? Então eu acho que a gente se preocupou mais em ter o material completo, falando no linguajar um pouco mais miuçado, com exemplo, praticando com vocês, no Gitpod, apresentando no Gitpod, do que fazer algo muito lento, muito curto e assim por diante, certo? Então assim, a ideia dessa sessão era entender que dá para você ter o pipeline sendo executado em ambientes de computação diferentes, que você não tem que se preocupar com detalhes de configuração de clãs, de nuvem, porque o Nextflow toma conta disso, certo? Que você pode ter pipelines em ambientes híbridos e assim por diante. O tal, eu vou deixar por último, vamos pular agora para a parte de cachê e reentrância, Cache e reentrância. Cache e reentrância. Mais uma vez, é um tema que a gente já tocou em vários momentos ao longo do treinamento, em vários momentos ao longo do treinamento, que é essa questão de reentrância. No primeiro dia, já estávamos usando o tracinho Resil para ele retomar o pipeline de onde parou, de onde teve e onde foi alterado, certo? Então aqui a gente apenas entra um pouco mais em detalhe. Vocês já viram que o cara tarefa com seu CPF, que é inclusive o endereço da pasta do diretório de trabalho, onde vai estar os arquivos de entrada, que são atados na verdade, os de saída, os meta-arquivos da tarefa, tudo vai estar lá isolado, certo? E esse CPF ele leva em consideração várias informações da própria tarefa, certo? tem alguns postos de bloco, vamos colocar já que tem mais informações, mas ele leva em consideração os arquivos que estão entrando, o bloco de script, qualquer coisa que você mudar ali, que pode ter um efeito na sua tarefa, ele vai ter um CPF diferente, digamos assim, e ele vai criar um novo diretório e recomputar a sua tarefa. Então tem uma tarefa lá com 20 etapas, a partir do momento que encontrar o arquivo que mudou, ele já invalida o cache para o restante, ele vai recomputar do zero, por quê? Porque se essa tarefa mudou e a próxima depende dela, então eu tenho que recomputar as posteriores, certo? Nós vimos que basicamente se trata de colocar o traço resumo, então eu posso rodar aqui o script set.nf, vamos ver aqui se está configurado direitinho, vamos ver quais amostras estão atualizando, eu acho que é só a amostra de Guts, eu acho que nem são todas, de fato é só o Guts, de novo eu apaguei o Docker Enabled do Nexo.config, não, porque o que faz que isso não foi encontrado? Aí eu apaguei o Process Containers, ele não sabe qual container. Eu acho que é assim o Nenespace. Beleza, funcionou. Como vocês viram aqui, o Nenespace Reads está utilizando esse globe aqui, então é só o Guts 1 e 2, são dois arquivos e uma amostra de tecido do Guts. Beleza, eu poderia agora fazer o seguinte, eu vou dar um Resume e ele apenas vai dizer que está tudo em Cache, que eu acabei de executar, tudo está em Cache, beleza, vai dar Cached para o Nenespace. Beleza, um negócio diferente, eu vou dar o traço-traço Reads, que a gente viu, vou até abrir aqui de novo, o script set.nf, tem o parâmetros.reads, que tem um valor padrão, que é esse do Guts, eu vou reescrever isso aqui, eu quero todas as amostras que tem naquele diretório, que se vocês se lembram bem, é o Guts, Lever e Lung, né? Então, eu vou rodar aqui, traçar as Reads e ele vai ser assim. E o que vai acontecer? Já está, o Guts já está, já tem Cache, ele vai apenas recomputar ou computar pela primeira vez para as novas amostras, certo? E isso pode parecer simples, mas eu acho que é uma coisa interessante, opa, é que eu dou o endereço errado? Esquisito, não é aqui, data, causa aqui, não é aqui, é que eu vou fazer isso aqui. E eu vou fazer isso aqui, E eu vou fazer isso aqui, E eu vou fazer isso aqui, é que 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 eu vou fazer isso aqui. E eu vou fazer isso aqui, é que eu vou fazer isso aqui, é que eu vou fazer isso aqui, é que eu vou fazer isso aqui, e eu vou fazer isso aqui, é que eu vou fazer isso aqui, Vou abrir aqui o script para o DNF. Esse é assim, vai. É, tinha alguma relação com a pasta que eu estava colocando. Acho que não tinha com aço, mas enfim. O que vocês podem ver aqui é que são três amostras, né? O LAN, o LIBRE e o GUT, mas uma já tinha CAST. Então, isso pode parecer algo bobo, algo simples, mas na verdade eu quero mostrar o impacto que isso tem. Quando você vai escrever teu pipeline, você pode muito bem começar com algo simples, uma amostra, um processo mais simples. E aí você, na hora que vê ele funcionando com o básico, você vai escolhendo, adicionando mais questões, mais recursos, mais amostras e tal. E você não tem que ficar recomputando tudo. Você vai sempre, melhora um pouco o pipeline, adiciona um recurso, está com o Resume, e ele vai ser um recomputo novo. Ah, deu um erro, ajeita, só o novo, e ele vai crescendo assim. Então, isso pouco há muito tempo. Então, é até uma coisa que foi um colega, foi o Harsberg, que comentou. Isso a gente não pensa muito, mas até no desenvolvimento, em pipeline, salva muito tempo ficar sempre utilizando o Resume para retomar de onde parou, em vez de ficar recomputando tudo, né? E se você pensar em computação em nuvem, que tem um custo, e até em cluster, que tem concorrência grande por recurso do computador, você fica, às vezes, horas esperando na fila, vale muito a pena você poupar a computação que já foi feita. Então, esse Resume, ele faz uma diferença muito grande nesse sentido, certo? Beleza. A gente já viu que dá para mudar o diretor de trabalho com o "-w", ou utilizando o WorkDeer, no arquivo de configuração, a gente viu alguns minutos atrás. E a questão é, esse diretor de trabalho, ele é um diretor que tem arquivos temporários, certo? Então, como você pode ter milhares, milhões de tarefas e resultados intermediários, é um diretor que ele costuma ficar muito grande. Então, aqui e ali, é recomendado que você apague ele. Para que ele não fique um monte de espaço. Eu utilizo a direita de PublishDeer para salvar os resultados interessantes que você quer em um local específico, e você vai apagando a sua pasta no diretor de trabalho. A questão é que as tarefas isoladas, todas, elas estão ali no diretor de trabalho. É ali que o NextFlow checa para entender o que pode retomar ou não. Então, na hora que você apagar o diretor de trabalho, ele não vai conseguir retomar mais, ele vai começar do zero, porque não tem cache. O cache dele é o diretor de trabalho. Então, é importante essas duas questões. Saber que aqui ele vai ter que apagar, para não ter muito espaço, mas lembrando também que ali é o cache, você vai perder a capacidade de retomar uma execução já realizada, certo? E assim, até um tante de mudar a hora que o arquivo foi alterado, ou de alterar uma letrinha que for num arquivo qualquer, vai mudar o CPF da tarefa, digamos assim, e ele não vai retomar, ele vai recalcular aquilo ali. Então, tenha cuidado quando você for alterar esses arquivos em uma execução que já foi realizada. Então, um comando muito legal, que é o NextFlow Log, que ele te ajuda a ver o log de todas as execuções de pipelines que já ocorreram, certo? Então, aqui eu dei o NextFlow Log, há 20 segundos atrás, teve uma, o nome foi esse, nessa data, terminou o ok, o pipeline. Aqui eu tenho, acho que é a revision, é o que a gente sempre que roda um pipeline, aparece aqui a revision. É um CPF também, do pipeline em si, se você não mudar o script e vai continuar com esse valor, se você mudar algo, ele muda, certo? Então, vocês podem ver que em alguns momentos tem repetido várias vezes, porque eu não mudei, eu apenas fiquei repetindo o script, né? O set aqui, com o resume, sem resume, é o mesmo script. Então, ele fica sempre com o mesmo CPF. Já quando eu mudei aqui, aí sim mudou o revision, certo? Que eu mudei para colocar o gut, leave you long, lembra? Coloquei um asterisco no lugar só o gut. Aí, na hora que eu mudei o pipeline, o script, ele mudou aqui o revision ID também. Aqui ele tem o session ID, que é mais indicado do que o run name, geralmente. Porque o run name, a gente tem um conjunto de adjetivos, e um outro conjunto de nomes de cientistas. E o run name é sempre um adjetivo aleatório e um nome de cientista aleatório. Como são muitos, é muito improvável que repita o mesmo adjetivo com o mesmo nome de cientista. Mas não é impossível. Já o session ID, ele é bem único. Então, quando você realmente quer se referir a uma execução em específico, o session ID é mais indicado. E aqui tem, de fato, o comando que foi executado nessa execução. Que às vezes é simples, às vezes não. Às vezes tem bastante coisa sendo passada, certo? Então, o legal é que eu posso dar esse next flow log e passar o nome de uma execução, um run name, e ele vai me dar todos os diretores de trabalho, todos os diretores de tarefa daquele pipeline. Então, aqui eu posso contar que teve três, seis, nove. Então, eram nove tarefas. E tem nove diretores de trabalho. Então, eu posso, com esse next flow log, encontrar, isso aqui é até provenância que a gente fala, né? Encontrar todos os arquivos de uma execução de um pipeline. Eu posso utilizar o resume também por run name. Então, eu falo, ó, esse aqui é o script set. Mas eu quero retomar esse run name com esses parâmetros tais aqui do comando que eu dei, certo? Com doc, o que for. Você pode passar o nome da sessão por resume. Aqui foi o que eu falei, né? Mostra os arquivos em si. Você pode também fazer um filtro de algumas informações sobre a execução. Então, aqui eu poderia copiar isso aqui, ó. E passar o tis e slay aqui. Em ver o time farmáter. Ele vai mostrar o nome do processo, o valor de saída, o status de saída, a hash da tarefa e a duração para todas as tarefas desse pipeline. Nível que era 9 aqui, ó, são 3 de quantificação, 3 de fast QC, 1 de but QC, 1 de index. Então, é 3, 6, 8, na verdade, né? 3, 8. Então, aqui eu tenho o nome de cada processo, daquela tarefa. O status é 0. É como acontece com o sucesso. Todas tiveram sucesso. Aqui a pasta e a duração 8 segundos, menos de 1 segundo, 3,6 segundos, certo? Ah, Marcel, como é que eu sei a lista de todas essas palavrinhas, né? Você pode utilizar o log menos L. Ele vai dar o nome de todos os valores que você pode filtrar para cada uma dessas tarefas, certo? Você também pode utilizar um critério de filtro. Então, eu quero apenas os processos que o nome tem fast QC. Então, eu vou colocar aqui em maiúscula, né? Ele está em maiúscula lá. E é o cheese. Weasley, né? Beleza. São três que a gente tinha visto que tinha o fast QC. Você pode ter esse filtro também. Ele pode passar o menos T para oferecer um template. Então, aqui eu crio um arquivo HTML. Esse aqui é HTML, certo? O nome, o script, tá? Eu utilizo as palavrinhas que a gente conhece. São palavras-chave. E eu simplesmente executo com esse menos T passando esse template aqui. Ele vai gerar uma página HTML nesse formato que eu fiz aqui, no layout que eu fiz design, se eu entrei de HTML, de JavaScript. Eu faço um negócio bem legal. E ele vai substituir esses placeholders, essas variáveis, pelos seus valores. O nome do pipeline, script, enfim, assim por diante, certo? Marcel, eu estou usando o Resume, não está funcionando. Ele não está retomando de onde parou. Então, aqui é uma sessãozinha para a gente tentar algumas estratégias de redorção de problemas de reentrância. Então, primeiro que tem esses três postes de blog aqui, no blog do NextFlow, que são muitíssimo importantes se você quiser realmente entender como isso funciona. O primeiro ele explica bem direitinho quais informações são utilizadas para encontrar a hash, certo? Valores de input, arquivos de input, o bloco de linha de comando, o ID do container, o ambiente do conda, os modos do ambiente, escritos vão ser executados. Ele leva tudo isso em consideração para gerar o hash. Então, qualquer mudança nesse tipo de coisa vai mudar o hash, vai falhar a reentrância, certo? Além disso, os outros dois blog posts, eles ensinam como você realmente entender, fazer esse troubleshooting que a gente vai ver agora, né? Alguns problemas comuns que levam a um Resume não funcionar. Então, vale a pena ler esses blogs são muito interessantes. Então, situações que podem fazer a retomada, né? o Resume falhar. Ou se de algum modo altera um arquivo de entrada. Então, você não deve alterar arquivos de entrada. Porque sabe que tem tarefas que vão estar sendo alimentadas com ele. Então, se você alterar, você pode ter tarefas funcionando de forma diferente. E além do que, na hora que você... Isso já é errado, porque vai dar errado na análise, né? Mas ainda assim, tem o problema do cache. Porque na hora que mudar o arquivo, vai mudar. O resto da tarefa e a tarefa não vai ser retomada. Ela vai ser recomputada do zero, né? E aqui é a mesma coisa. Quando um processo modifica um arquivo de entrada, né? Ou um valor de entrada, também é a mesma coisa. Alguns sistemas de arquivos, que é o modo como o sistema operacional enxerga os dados no seu disco, eles têm algumas limitações de marcações de modificação, de tempo de modificação, esse tipo de coisa. O NFS é um exemplo. Então, nesse caso, pode ser que, sem você alterar um arquivo, mude o horário de modificação e o Nextflow vai ter dificuldade em retomar isso aí. Então, tem um modo de você prevenir isso. Vocês podem clicar aqui e vai mostrar uma opção de uma diretiva, de cache, vai usar o leniente, e aí ele não vai levar em consideração, acho que a hora de marcação e esse tipo de coisa. Um outro detalhe que eu até queria falar, foi bom que eu lembrei agora, que a gente falou brevemente no dia de ontem, se não me engano, a diferença entre criar uma variável no Nextflow apenas dizendo nome igual Marcel ou colocar o def nome igual Marcel. A gente viu que quando eu utilizo o def, a variável é local no escopo e quando não utiliza nada, ela é global. O problema de variáveis globais é que se eu tiver duas funções trabalhando aqui com uma variável com o mesmo nome e elas sejam globais, pode ser que essa função mexa nessa variável aqui enquanto você está lendo e você vai ter um retorno inesperado. Isso é o que a gente chama de retorno de condição de corrida, quando tem uma variável e duas pessoas querem modificá-lo e sem levar em consideração que um vai estar modificando o outro, certo? Então, esse é um exemplo crássico aqui do erro que vai dar, porque eu tenho um map trabalhando nesse X, no canal aqui, e ele vai alterar os valores porque é uma variável global. Então, o modo de corrigir isso aqui era utilizar o DEF para dizer, não, eu quero que essa X seja local para cá e esse local para cá, certo? Uma outra questão que é problemática também é o que a gente chama de canais de entrada não determinísticos, certo? Esse é um problema porque vocês viram também logo no comecí quando a gente falou de canais aqui e eu falei que a gente queria falar mais sobre isso mais na frente, que não foi nem aqui, foi até em introdução, na verdade, quando tem o Hello World ou o Olá Mundo, a gente viu que às vezes ele vem Hello World e às vezes ele vem World Hello. Por quê? A gente viu que nos canais, no Dataflow, há uma garantia de que os elementos do canal eles são lidos na ordem que são escritos. então se eu coloquei o arquivo X depois o arquivo Y depois o arquivo Z você tem a garantia que a primeira tarefa a ser executada instanciada no processo ela vai ser com o arquivo X e depois com Y e depois com Z. Então há garantia de que os elementos serão lidos, consumidos na ordem que eles foram inseridos no canal. Só que tem um problema imagine que meu portanto vai contar até o número que tem no canal. Você tem o elemento 10 e vai contar de 1 até 10. Se tem 1 até 1. Então imagine que eu coloco no meu canal 1 milhão 5500. Por mais que o processo de 1 milhão comece primeiro ele vai demorar muito para contar até 1 milhão. Enquanto o segundo processo que ele vai contar até 5 ele começa depois e termina primeiro. E na hora que ele terminar esse elemento de resultado do processo ele vai ser adicionado ao canal de saída do processo. Isso significa que embora a ordem em que os elementos são consumidos é igual a ordem que eles foram inseridos no canal a ordem que eles são inscritos no canal de saída não é o mesmo porque graças à paralelização dessas tarefas algumas tarefas podem terminar mais cedo do que outras e começar no primeiro que elas. E isso é meio que aleatório em alguns casos. Então vamos abrir aqui um exemplo quanto NF. agora colocar esse código aqui e executar esse pipeline. Então aqui basicamente ele vai dormir por alguns segundos. Então 1A 2B 3C 4D beleza a ordem que foi colocada aqui é a ordem que no final até foi escrita no canal de saída. Vamos rodar de novo. Aqui é interessante porque o que o comando faz é mandar a tarefa dormir por um número aleatório de segundos. Por isso que vai conseguir ter essa nem sempre respeitando a ordem. Aqui ó DCBA então a ordem que está no canal é a ordem que as tarefas são iniciadas o que o A é sempre 1 o B é sempre 2 o C esse aqui é o task index é justamente isso elas são iniciadas na ordem que estão no canal mas elas podem terminar mais cedo e terminando mais cedo já são adicionadas ao canal de saída daquele processo. Então como não tem essa essa garantia você pode acabar alterando algumas coisas do teu processo e quebrando o teu cache certo? então tem alguns modos de você trabalhar esses o que a gente chama de canais de entrada não determinísticos mas se você está falando de canal de saída entenda a saída ela tem esse problema que a gente está mostrando mas ela vai ser a entrada para o próximo processo então se o próximo processo está esperando algo que vai de valor não determinística vai ter esse problema às vezes eu posso ter dois processos trabalhando gerando duas coisas eu tenho uma amostra eu tenho uma amostra eu vou fazer uma coisa com ela um programa um outro com outro programa e vou passar essas duas para o próximo processo se esse processo está esperando que o primeiro elemento do canal de saída seja a saída do programa A para a amostra 1 e a saída do programa B para a amostra 1 eu posso ter um problema porque pode ser que tenha 1 e 2 2 e 1 por causa dessa dificuldade em manter essa ordem na saída então para isso tem algumas estratégias uma estratégia é utilizar o que a gente chama de mapa meta onde a gente coloca uma tupla onde tenha um ID aqui ó isso aqui é a amostra 1 e aí eu utilizo o que? eu criei aqui isso aqui é para simular um processo que na saída deu isso aqui dois elementos que são tuplas amostra 1 para amostra 2 está isso aqui é um banco eu chamei e um outro processo gerou esse buy antes de eu passar isso para o processo C eu vou fazer o join que é um operador que a gente viu no dia de operadores ele junta dois canais com base em uma chave se você não fala nada ele diz que a chave é o primeiro elemento que aqui no caso é o nosso mapa então ele vai juntar o que é amostra 1 esses dois arquivos são amostra 1 que é o buy e o ban e esses dois arquivos amostra 2.buy amostra 2.ban são amostra 2 e aí eu passo para o processo C e independente da ordem o processo C irá receber como um elemento tudo que é de amostra 1 tudo que é de amostra 2 e assim por diante então esse é o modo mais indicado de você conseguir lidar com esses canais esses canais cujos elementos a ordem não é determinística certo? um outro modo é utilizar uma diretiva de processo chamada FAIR que ele implementa um conceito chamado FAIR Threading que é você falar para o sistema operacional para ele garantir que todas as tarefas terão a mesma quantidade de recursos não é sempre assim? não é em vários casos o sistema operacional ele vai tomar decisões para fazer o mais otimizado possível o mais rápido possível e com isso ele quebra essa ordem então o FAIR ele garante essa distribuição honesta justa de recursos para as tarefas mas é o custo que elas todas vão ter vão ter que ir em ordem porque a que começou o primeiro vai ter tempo igual a segunda vai terminar o primeiro mas aí a otimização não vai ser tão ideal o seu papel pode demorar um pouco mais então essa é uma estratégia que funciona mas você tem uma queda de performance não é muito indicado certo? a penúltima sensação que a gente vai falar porque depois dela tem o Tower ainda é de tratamento de erros e resolução de problemas uma aguinha beleza estamos chegando ao fim do treinamento pessoal então aqui quando acontece um erro a gente pode até abrir o nosso exemplo aqui e colocar um comando que não existe quando eu rodar aqui ele vai dar um erro igual o que a gente estava vendo ali no material de treinamento aqui ele vai ser bem óbvio que ele vai falar que esse comando não existe certo? então ele fala esse as de as de as esse comando não foi encontrado então é fácil a gente bater o olho aqui e corre e ver qual problema ele resolve certo? vamos voltar aqui para o material de treinamento lembrando que quando tem esses mais você pode clicar para ter mais informações então a primeira coisa que ele fala aqui a descrição da causa do erro ele fala ó aqui o processo do índice ele foi terminado com uma saída de erro 127 que a gente sabe que é de comando não encontrado né ele mostra o comando executado Marcel eu sei que comando é isso qual o interesse disso? lembre-se que comando executado não é optar no teu script porque você pode ter várias variáveis no teu bloco de script no teu pipeline no teu processo e só depois o Nexo vai substituir aquilo ali com os valores de fato então aqui a gente consegue ver que o Nexo substituiu o cifrão o teste com o CPUs com às vezes pode ser comandos muito mais complexos com várias substituições eu posso ter blocos condicionais se for assim esse bloco de script ou outra coisa a gente viu sobre isso também então esse bloco de comando executado ele é importante porque nem sempre é tão óbvio o que foi executado e às vezes não é o que a gente pensava então a gente interessa dar uma olhada também nesse bloco aqui o comando status às vezes você pode colocar no Google lê meu cerro de comando tal ele vai dizer o que é nesse caso aqui é o de comando não encontrado a saída não teve nenhuma saída porque no nosso caso o comando falhou e ele dá aqui exatamente o erro de comando que foi reportado pelo sistema operacional que é salmon comando não encontrado aqui era a gente estava com vários casos que aconteceu com a gente mas a gente não colocava with docker ou o docker.enable true ele não encontrava o salmon dava esse erro e ele mostra inclusive a pasta da tarefa que deu o erro aqui também viu isso a pasta específica eu posso entrar aqui e dar um que é o comando se agarra mostrar o as de as de as que foi o que é digitado e não existe deu aquele erro então vale a pena prestar atenção em todas essas essas areazinhas certo do output de erro quando você vai lá em falha a gente já viu também que dentro da pasta da tarefa de cada tarefa tem vários arquivos certo ocultos por isso tem um ponto na frente já vimos que o comando o .comment.sh ele tem o escrito de fato para ser executado com as variáveis substituídas e tudo mais o .comment.run é um programa de geramento que a gente não olha muito porque ele é um comando gigantesco é um escrito gigantesco que o Nexplow cria com várias configurações quando é com docker então quando for com docker por exemplo você vai ver que ele vai ter que justamente como a gente falou que é com docker o Nexplow.config está com docker enable true ele diz aqui toda a linha do docker com as CPUs os volumes com a imagem que vai ser utilizada certo a imagem que vai ser utilizada qual é o terminal direitinho o .comment.out ele geralmente tem a saída tipo se o programa tiver uma saída vai aparecer aqui o log ele tem não só isso tem todas as informações de log o .rr ele tem o erro da tarefa o 127 que for certo aliás o perdão a informação de erro que a gente viu até agora analisando aqui em cima eu posso dar aqui um acho que o Safari vai querer reiniciar aqui ou não é o Safari reiniciou minha aba aqui só um segundinho pessoal como é o mesmo ID ele vai para o .mod ele não parou eu posso dar o .comment.r aqui ops ah sim esse de fato é o comando é o erro operacional que tem o comando not found vou ver o que mais aqui tinha tem o begin que ele é apenas um arquivo criado para dizer que o pipeline ele começou às vezes ele nem começa tem um erro muito antes disso então checar se esse arquivo existe é interessante para ver se de fato o pipeline chegou a começar certo tem o exit code que é o 127 certo que é o comando not found então vale a pena também investigar esses arquivos quando você tem um problema no teu pipeline Marcel eu tenho vários processos no pipeline várias etapas tudo mais algumas às vezes elas falham e é normal às vezes ela vai dar erro e beleza eu notei que toda vez que uma tarefa falha no next logo ele mata o pipeline ele para ali mesmo e eu não quero isso essa é a ideia de estratégia de erro que a gente fala a estratégia de erro padrão se você não coloca nada é o vítima de terminate o que é o terminate mais uma vez vocês podem ir na documentação oficial do next logo e vai estar tudo explicando o terminate é pare agora imediatamente mais de tudo pare uma outra é o finish que é não crime mais em uma tarefa termina o que tem execução e aí pare tem o retry que é tente novamente se é pra falhar e tem o ignore que é meu irmão falhou essa tarefa ignore e vai pra próxima certo ele vai dar um aviso se você colocar isso então se eu colocar esse por exemplo aqui mas se eu vou mandar erro ele vai terminar o pipeline do último vai ter um aviso ó essa tarefa falhou mas beleza mandou ignorar vou ignorar certo você pode colocar pra todos os processos a estratégia de erro sempre que ignore então como sempre Marcelo mas pô que trabalho de fazer manual isso deu um erro ter que recomeçar ou eu queria um giga de RAM apesar de dois qualquer dois era três na verdade trabalho manual ficar tentando demora pra começar na Google demora pro cluster liberar o recurso do meu trabalho não tem como automatizar isso tem é o que a gente manda de tolerância a falhas automáticas não tolerância automática falha se ficaria melhor então eu coloco que a estratégia de erro é pra tentar novamente por padrão o max retries é uma diretiva de processo que está pra um então ele vai tentar uma vez e se ainda assim falhar aí ele para geralmente a gente não quer é só isso a gente quer que espere alguns segundos vai tentar novamente a gente quer que esse próximo exemplo aqui com atraso ele fala eu quero no máximo cinco tentativas de repetição se der um erro e qual é a estratégia de erro ela vai ser o número de tentativa é a primeira tentativa é a segunda terceira esse task for the attempt ele traz um, dois, três o que for você vai pegar dois elevado ao número de tentativa vai multiplicar por duzentos e vai vai esperar essa quantidade em milissegundos certo? e quando isso acontecer ele vai dizer que é retry a estratégia de erro então teve um erro o next one vai sempre checar qual é a estratégia de erro opa espera o seguninhos tenta novamente então a gente fala que é reexecução com atraso que às vezes é só esperar um pouquinho e você consegue executar novamente e funciona então aqui eu falo no máximo cinco tentativas então vai citar seis vezes uma aí deu erro boa tentativa segunda, terceira, quarta, quinta falhou beleza aí para uma outra coisa legal é a alocação dinâmica de recursos certo? a alocação dinâmica de recursos só um segundinho beleza a alocação dinâmica de recursos como é que funciona? então na real eu vou falar agora que a gente já sabe que o task atent ele tem o número da tentativa eu falo eu quero dois dívidas de RAM para esse processo quanto a melhor alternativa é um dois dívidas de RAM se der um problema o que vai acontecer? cheque essa terra de erro se o exit status ele for cento de 40 tenta novamente se não for esse erro termine isso aqui é uma estrutura ternária que a gente viu no dia do Groove lá aquela seção de introdução ao Groove explica essa expressão condicional então tenta novamente melhor alternativa dois dívidas de RAM é a segunda alternativa quatro gigas de RAM é a terceira alternativa vai ser seis gigas de RAM e assim por diante hora primeira alternativa uma hora é a segunda duas horas então você permite pedir o mínimo de recurso necessário para não pedir desnecessariamente certo? mas se falhar você pede mais e você vai cautelosamente aumentando isso aí para não gastar dinheiro ou pedir recurso de forma desnecessária para o cluster para quem mais uma vez não tem muito de cluster se você pedir muito de recurso para o cluster pode dizer que você nunca tem a decisão para utilizar porque ele sempre vai dar prioridade para quem está pedindo menos recursos então é uma boa conduta melhor prática sempre pedir o mínimo possível de recurso e se por algum acaso for pouco e falhar aí você pede mais um pouquinho e assim vai até adequar ou você pode falar olha mais alternativa é três o que significa o que? quatro né porque vai ser quatro alternativa vezes oito não vai pedir mais do que o dívida de RAM chegando o dívida de RAM e acendendo o dívida de memória para não vai tentar novamente certo? e assim chegamos ao fim da nossa sessão nossa sessão de resolução de problemas vamos agora para a do Tower então a gente chegou a mencionar também em alguns momentos o Nextflow Tower que ele é um software como serviço ele é um site certo? que é o Tower.nf ele eu gosto muito desse nome Tower ele é de fato uma torre de comando certo? ele tanto serve para você monitorar os seus pipelines de execução mas para dar comandos também direcionamento certo? é bem interessante não você não precisa do Tower para o Nextflow mas quando o seu uso do Nextflow começar a ficar de fato real pipelines mais complex execução em paralelo colaboradores trabalhando junto o Tower se torna fundamental ele tem uma versão gratuita você pode vir aqui em Price ele tem uma versão gratuita certo? que tem vários recursos e que para muita gente é mais do que necessário mas se você tiver uma empresa um projeto maior com dezenas de colaboradores tudo mais vale a pena começar a levar em consideração as versões pagas certo? mas a versão gratuita geralmente supre boa parte das demandas então os principais recursos do Tower é você poder ter pipelines pré-configurados nele então você não tem que sempre fazer correr do zero você pode criar a tua organização colocar os pipelines lá pré-configurados e apenas com um clique as pessoas da tua organização elas podem lançar esses pipelines certo? ele tem uma várias vários recursos que facilitam que você tenha a tua organização com perfis de usuário com permissões diferentes com pipeline assim assado com acesso a ambientes de computação na nuvem em cluster local o que for com permissões diferentes então você consegue ter muitos recursos para uma organização que trabalha com análise de dados certo? e esse gerenciamento da infraestrutura que ele faz é fundamental ele facilita muito você gerenciar e configurar esses ambientes na nuvem principalmente então o primeiro ponto é você ir no site do Tower e criar uma conta ou se registrar certo? eu vou logar aqui com a minha conta não, eu vou logar com a conta da própria Secara então eu vou entrar aqui logar com a minha na Secara beleza e entrando aqui eu já tenho no meu perfil aqui no M. Ribeiro Dantas alguns pipelines que eu adicionei eu adicionei esses são pipelines pré-configurados que o Marcel pode utilizar mas eu poderia também ter aqui eu criei uma organização de exemplo exemplo org eu poderia aqui ter as minhas coisas as pipelines o que for não tem mas vamos lá a primeira coisa é que você pode ir no próprio além do comando executar os pipelines do Tower apenas acrescentando um traço with Traus Tower mas como que ele sabe quem é você? bem o primeiro ponto é que você tem que criar o teu token então eu vou vir aqui clicar em your tokens e eu vou criar um novo token eu vou colocar aqui treinamento NFCore isso pode ter um nome para representar isso aí quando eu criar esse aqui ele vai me dar um token que é secreto eu não posso compartilhar isso com ninguém eu estou mostrando para vocês aqui mas eu vou apagar isso depois do treinamento então eu vou copiar isso aqui e eu tenho que salvar no meu ambiente para o next world saber quem sou eu para o Tower certo? então você vai vir no teu ambiente e vai colocar export Tower Access Token igual e o meu token na hora que eu fizer isso e rodar um pipeline qualquer ele vai saber qual é a conta do Tower que ele vai colocar para poder monitorar mas eu não vou parar aí eu vou colocar também o Tower Workspace ID vou voltar aqui na minha organização ops na minha organização e aqui tem o ID do meu Workspace eu vou voltar lá colocar o export Tower Workspace ID igual o desse aqui na hora que eu fizer isso aqui o meu Workspace eu posso clicar nele aqui para entrar beleza não tem nada aqui dentro não tem nenhum pipeline não tem nenhuma run não quer dizer que eu tenho nenhum pipeline aqui mas eu vou voltar aqui e vou executar o Hello aquele pipeline bem comum que a gente viu Hello que ele vai rodar aqui localmente e vai aparecer o que é o Tower é só aqui na nossa máquina do Gitpod ele vai baixar o pipeline vai executar vai aparecer Hello World em alguns idiomas beleza vamos ver aqui show de bola eu posso vir aqui realmente não tem nada aqui dentro beleza agora eu vou fazer diferente eu vou executar o with Tower lembrando mais uma vez um tracinho pipeline é parâmetro do next flow não é do pipeline na hora que eu rodar esse with Tower ele vai rodar com o Tower ele vai rodar rodando local mas ele vai compartilhar com o Tower informações sobre esse pipeline em execução apareceu aqui um nome que é o o Pensive cadê aqui o nome Pensive Chandrase Gitzekar beleza Gitpod terminou com sucesso por três segundos porque é um pipeline muito rápido eu posso clicar aqui e vai ter dizendo foram quatro tarefas elas foram bem sucedidas ele fala o Hello World em quatro palavras cada uma uma tarefa então foram quatro tarefas eu posso ver os parâmetros que não são muitos configuração aqui muito básica data certo não usei nenhum não teve nenhum relatório algumas informações de onde foi enfim beleza nome do usuário foi local a versão do next flow beleza três segundos não tem muita informação porque é um pipeline muito simples o Hello então bora fazer diferente agora bora botar o nosso script set vou botar por runs aqui lembrando que em launch perde segue sem nenhum para entrar configurado porque eu não adicionei nenhum certo no runs ele está rodando opa na pasta errada está na pasta errada vamos executar aqui de novo nosso normal next flow rescue set.nf traço width traço tower fazendo isso ele tem meu work space ID ele tem minha minha chave o token vai aparecer aqui na minha lista de runs e como eu coloquei o work space ID vai ser aqui mas lembre que eu tenho aqui vários work spaces podem ver as organizações que eu tenho a própria básica do RMI aqui vários pipelines vários runs se tem isso organizado dentro de work space vamos atualizar aqui ele está executando ainda está executando tem um rodando eu demorei um pouco para mostrar no começo eles ficam como submetidos quando a tarefa vai ser executada vai para executando ou pendio o que for e aí de fato é com sucesso então aqui já foi um pipeline com sucesso alguns mais segundos demorou um pouquinho mais demorou em 3 segundos 600 megabit de escrito boa coisa já foram um número maior de tarefas mas ainda sendo pouco ainda que tenha sido com gut mas aqui eu já consigo ver o uso de CPU certo? eu acho que fica mais legal para mostrar um exemplo real de fato eu posso vir aqui o a WSPHT são os testes que eu falei que a Amazon patrocina para a gente eu vou vir aqui em runs e vou ver o do RNA-seq pronto sempre que é a versão nova automaticamente a gente tem esse teste feito então esse RNA-seq aqui o teste dele o perfil de teste foram 197 tarefas então ele fala que foi na Amazon WSPHT legal também local aqui esse nosso ele falou também que foi local ele fala qual foi o ambiente de computação então foi esse aqui esse específico da Amazon demorou 15 minutos esses são os processos eu posso até pegar detalhes dos processos então esse processo específico esse foi o nome dele esse é o comando esse foi o estado o número de alternativas o Work Director que ele foi em um bug do S3 quando foi submetido quando começou quando completou duração qual foi o container que essa tarefa utilizou qual foi a fila no AWS Badge número de CPU vários detalhes aqui quantos essa tarefa quantos KB essa tarefa leu quantos porcentagens de CPU foram utilizadas por esse processo então você tem muitos detalhes certo e esse vai vendo também aqui esse gráfico de Box Plot eu consigo ver por processo o quanto ele utilizou de CPU ou de porcentagem de CPU certo então mediana aqui primeiro quartil terceiro quartil o que for aqui eu tenho memória RAM certo aqui eu tenho duração então esse o alinhamento claramente aqui é o processo que demora mais tempo nesse processo com o Star certo eu tenho aqui a quantidade de dados que foram lidos o Tringalor ele é quem mais leu em comparação com os outros processos e para a escrita também foi quem mais escreveu mas logo depois tem o BB Map BB Split aqui enfim vários detalhes sobre a execução do Pipeline certo ele tem uma estimativa de custo aqui não foi nem um centavo uma estimativa de custo de quanto mais isso custaria na Amazon quanto foi escrito enfim aí tem os parâmetros aqui é um Pipeline Real tem vários parâmetros configuração resolvida então vários aqui várias formas de configuração para esse Pipeline os dados que foram utilizados aqui em si que é um recurso do Tower para você gerenciar atacets certo ele não utilizou um log de execução até em termos de relatório também certo tem um um Pipeline muito legal que eu esteve de Fusion que eu fiz um no outro dia ele demora um pouquinho não vou rodar aqui de novo mas aqui foi o que eu rodei você basicamente você dá uma expressão e ele te dá uma imagem qual foi o que eu falei eu coloquei uma foto de estudantes assistindo uma palestra sobre o Nextflow e aí a saída ele vai gerar imagens peraí imagens ah tá aqui acho que demorou um pouquinho vamos esperar um pouquinho para ver enfim ele gera imagens com vários strings então mais uma vez é uma computação um computador que está aqui configurado mas pode falar Marcel onde você vai executar isso o do Gitpod vocês viram eu vou executar aqui como sempre a única diferença é que eu coloquei o with tower para a gente monitorar aqui e ter vários detalhes e ficar armazenado aqui ainda que o Gitpod exploda eu tenho aqui todos os detalhes executando o specline com as configurações esses parâmetros tudo eu posso favoritar aqui certo eu posso deletar posso colocar um label e assim por diante só que às vezes você não quer nem na tua máquina que você está nem aqui você quer que seja na nuvem por exemplo então você pode configurar os ambientes de computação então eu criei aqui no Compute Environment tem um a Google Cloud a Google Cloud ela dá crédito para a gente utilizar certo acho que são 300 dólares para brincar com o Google Cloud então eu fui e configurei o ambiente então você basicamente baixa um JSON de credenciais deles adicionar você vai colocar a plataforma pode ser Azure Batch Amazon Batch Google Cloud Google Science aqui os clusters tem várias tecnologias diferentes eu coloquei o Google Cloud Beta adicionei o Google Cloud Batch que ele está em beta adicionei meus credenciais eu posso colocar onde eu quero que meu dedo de trabalho seja pode ser um bucket do Google Cloud Storage certo aquela máquina spot que é uma máquina que é mais barata mas pode ser claims e todas as opções aqui e aí eu salvo esse ambiente de computação fazendo isso eu posso vir no meu launchpad escolher um pipeline que eu queira eu quero esse aqui o NF Whisper e ele quando eu adiciono ele eu já posso adicionar com o ambiente de computação dizendo que eu quero que ele rode lá eu posso vir aqui em launch e já está configurado mas não eu quero hoje em outro computador eu quero rodar no Plus da instituição eu quero rodar no AWS Bad você pode rodar onde você quiser você escolhe qual é a computação aqui qual os arquivos que você quer e você coloca as configurações e no final clica em launch certo então mostrando que eu tenho aqui a lista de runs e execuções tenho vários ao longo do tempo alguns por erro outras não tem essas ações que você pode utilizar a API do Tower que é o que fala um pouquinho aqui embaixo para utilizar alguns gatilhos ah eu quero que aqui o que eu estava mostrando para vocês eu quero que sempre que chegar um arquivo novo numa empresa ele lance um pipeline eu quero tal dia e tal hora ele comece um pipeline então são o que a gente chama de Tower Action são ações automatizadas para executar pipeline certo e para dar para ir aqui os computer environments vocês já viram que é ter esses ambientes de computação configurados aqui para facilmente utilizar eles como pipeline e aqui alguns set de labels então um exemplo de adicionar aqui eu poderia eu não tenho aqui pronto eu não tenho o pipeline do Nextflow e rnseqnf eu vou adicionar ele então eu pego basicamente o link do github eu venho aqui coloco em add pipeline eu coloco o nome que vai ser o rnseq pipeline do nextflow eu acho que tem que ter ele colocou o underscore aqui eu boto a descrição qualquer eu escolho qual ambiente computacional que eu quero eu vou colocar esse e aqui eu coloco a urnse do github eu posso criar uma revisão específica eu vou colocar aqui master mesmo ele já carrega aqui todas eu quero master ops o work directory eu coloquei esse endereço aqui que ele é um bucket do google cloud storage certo eu posso ter parâmetros de configuração de perfis que vocês viram como a gente faz o stand e tudo mais aqui ele já tem alguns eu posso vir aqui e ver no nextflow.config que ele tem aqui ó profile todos esses profiles ele já é carregado aqui certo vamos escolher ah docker alguns parâmetros eu posso colocar tem opções e tal e vou dar um add fazendo isso ele já vai aparecer com o pipeline pré-configurado do meu launchpad e aí é só clicar em launch para lá então os arquivos e ele vai executar esse pipeline certo por alguma razão ele não está acho que como é velha essa execução aqui ele apagou meus arquivos deixa eu ver esse aqui então aqui foi qual foi o parâmetro uma foto de Barack Obama usando uma gravata borboleta vamos ver se está aqui ah está aqui pronto então ele gera uma IA que vai gerar essa imagem então está aqui um quadro de degrade então você consegue que os arquivos eles fiquem salvos aqui ah e o que que pipeline é esse é o Erwin Floden que é o CEO dessaquela e Fusion e F acho que é assim então é assim Erwin como é que é o nome desse pipeline então ele tem alguns arquivos que compõe até do YAML para colocar os relatórios vai ser assim assim assado ah o arquivo de configuração basicamente é só uma imagem que ele criou do Docker e dizer que vai utilizar o Docker e aí vai ter todos os escritos que vocês viram no final você vai ter um teu launchpad instrumento isso aqui aqui como ele colocou na AWS o ícone virou na AWS no meu caso era da Google porque eu estava utilizando Google tem credenciais tem um bocado de coisa aqui que dá para fazer certo aqui vários aplausos que eu adicionei se tem mais alguma coisa o Community ele tem quando você cria uma conta no Tower ele tem para alguns pipelines específicos eles tem um ambiente de computação gratuito para você então você pode utilizar o teu launchpad todas as pipelines aqui no modo de teste e você não vai pagar certo a sequela está financiando para você brincar e entender um pouco como é que funciona tem vários pipelines aqui certo e é isso pessoal acho que o tal a ideia como eu falei participantes da tua organização certo aqui no caso do Showcase tem bastante gente o Compute Environments tem o Datacera Dataset tem alguns Datasets certo mostrar como é que funciona basicamente ele vai ter é um sample sheet que a gente fala que ele tem o ID das samples e onde estão armazenadas aqui no caso são buckets da S3 então você consegue na hora que tem esses Datasets cadastrados quando você for rodar um pipeline você consegue utilizar eu tive aqui um exemplo o Arneasic cadê pode filtrar aqui né Arneasic eu quero lançar esse cara aqui lançá-lo o input já tem aqui de teste não precisei me preocupar com isso e aí você consegue dar um launch e ele vai executar para você então isso aqui passa tudo no site onde é que vai sendo executado como tem um ambiente de computação configurado que é na Amazon eu faço tudo pelo site do Tower e ele vai rodar lá isso poderia ser o class da minha instituição minha conta no Google Cloud em qualquer canto certo você controla por aqui por isso que eu vou ganhar uma torre de comando ele monitora mas também pode dar comandos então eu vou clicar aqui no meu pipeline na execução e eu vou ter aqui várias informações como ele está começando não tem nem nada a submeter ele está ainda se preparando pedindo a Amazon para criar uma máquina virtual para ele começar a submeter isso certo então pessoal é isso chegamos ao fim certo esse treinamento mais um treinamento que a gente tem teve o último em outubro esse agora ele cobriu mais coisas ele teve mais tempo também foram quatro dias já vi alguns feedbacks no próprio Slack do NFCore de que foi um pouco rápido eu concordo que realmente o ritmo ele é um pouco rápido mas eu acho que essa vontade de estar gravado ela permite que a gente faça isso porque vocês podem em qualquer momento pausar retornar ouvir de novo ouvir o outro dia voltar ver em ordem diferente eu acho que é fenomenal essa ideia de deixar gravado para vocês vocês conseguem mudar o ritmo certo e lembrando que embora os canais de dúvidas eles serão fechados arquivados após essa semana de linguagem o Slack continuará para sempre que vocês tiverem dúvidas e quem quiser perguntar em português ou espanhol tem o canal region-latin-america você pode perguntar lá em português e espanhol certo e quiser perguntar em inglês tem o help lá sem problema algum certo lembrando que tem o Slack que a gente sempre está falando do Slack do NFCore que você pode vir aqui NFCore about join NFCore e clicar aqui em Slack para entrar mas também tem o Slack do NextFlow que é onde de fato perguntas sobre o NextFlow devem ser perguntadas o Slack do NFCore é mais uma pergunta sobre o NFCore pergunta sobre o NextFlow você vem em Community e clica aqui em Slack Community Chat e ele vai te dar o link para você entrar no Slack você vai fazer as perguntas lá então eu agradeço a participação de todos vocês espero que tenham gostado espero que comece a utilizar o NextFlow eu acho que se eu soubesse eu conheci o NextFlow durante o meu mestrado eu teria me beneficiado muito certo eu acho que ele ajuda muito no dia a dia do cientista do pesquisador do analista e profissionalmente permite que você escreva timelines muito poderosas replicáveis reproduzíveis certo então espero que vocês continuem utilizando qualquer dúvida estou à disposição não só eu mas todos os voluntários da comunidade do NextFlow e do NFCore perguntem no Slack e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também para lembrar que eu trabalho na Sequeira Labs que é a empresa por trás do NextFlow e um dos principais financiadores do NFCore eu sou o Developer Advocate na Sequeira para a América Latina e Caribe então vocês vão organizar algum evento aqui na região da América Latina e Caribe sobre o NextFlow sobre o NFCore sobre a análise de dados sobre o Pipeline sobre a responsabilidade científica estou à disposição me chamem para conversar para passar uma mesa redonda dar uma palestra dar um curso de treinamento do NextFlow ah Marcel no meu grupo eu vou começar a utilizar o NextFlow porque a gente está perdido tem como você conversar com a gente dar um direcionamento nos ajudar todas as forças então qualquer assunto sobre NextFlow ou o Pipeline me chamem que vai ser um prazer conversar com vocês então é isso pessoal chegamos ao fim do nosso treinamento mais uma vez agradeço a palestra de todos a atenção espero que tenham gostado e até a próxima tchau tchau tchau